João Doria, o candidato do PSDB, disse hoje que os filiados que não estiverem satisfeitos devem deixar o partido. Ele visitou um centro para atletas paraolímpicos na capital. O candidato chegou por volta das 10 da manhã ao Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro na Zona Sul de São Paulo. O espaço, inaugurado em 2016, custou cerca de 380 milhões de reais. Foi uma parceria do governo estadual, que fez a obra, e do governo federal, que comprou os equipamentos. Ele tem capacidade para atender mil atletas por mês. Doria cumprimentou esportistas e posou para fotos com apoiadores e aliados. Prometeu que, se for eleito, vai facilitar o acesso de bolsistas ao centro, referência na formação de atletas de alto rendimento. O tucano voltou a ser questionado sobre antigos aliados que declararam voto no adversário Márcio França, do PSB, como os ex-secretários municipais Soninha Francine, do PPS, e Gilberto Natalini, do PV. O mais recente da lista é o ex-braço direito de Doria, na prefeitura Anderson Pomini, ex-secretário de Justiça, demitido pelo atual prefeito Bruno Covas, do PSDB. O traidor não sou eu. Não quero condenar ninguém. Mas os que não estão satisfeitos no PSDB, saiam do PSDB, encontrem o seu campo de atuação e sejam felizes. No restante, caberá a executiva estadual do PSDB, após as eleições, tomar as decisões que forem necessárias e compatíveis com o estatuto do partido. João Doria reiterou seu apoio ao candidato Jair Bolsonaro, do PSL. O Tucano enfatizou ser 100% Bolsonaro e pediu votos para o capitão da reserva do Exército. Disse também que os dois mandatos, o de presidente e o de governador, vão caminhar juntos se os dois forem eleitos. Nós vamos dar sustentação política a Jair Bolsonaro e sustentação política ao Brasil. Nós precisamos ter governabilidade no país. Não vamos imaginar uma situação que coloque o Brasil em regime de instabilidade, e sim de estabilidade, serenidade, equilíbrio, uma boa política econômica. Estou seguro disso e convicto disso. E alguns pontos de correção poderão ser feitos de um lado e de outro.